Música Primeiro Ministro Russo House Democracy Partnership, atua meta em relação ao Timor-Leste, o de Haridame e a Mundo. Membro House Democracy Partnership, Nebe Hanesad, ex-membro do Parlamento Nacional Estados Unidos América, segunda-ané, alá o encontro ao primeiro-ministro que era la Xanana Guzmão, onde discute com a barrelação, o de Haridame e a Mundo, e o de Haridame e a Mundo, e o de Haridame e a Mundo, e o de Haridame e a Mundo. Nós fomos muito honrados de ser recebidos pelo Primeiro-Ministro. Temer, os Estados Unidos Unidos América, Nebe Hanesad, ex-membro do Parlamento Nacional e a Timor-Leste. E a discussão hoje em primeiro-ministro na visão do Timor-Leste, na hora da democracia, na transparência, mas bem-vindo o ensaio a todos os homens para o povo do Timor-Leste. No nosso primeiro-ministro foi a mensagem para a AMI, a continuidade em relação com a AMI e o ensaio a todos os homens para a AMI e o mundo. Durante o membro da House Democracia foi apoio técnico para o Parlamento Nacional Timor-Leste, no Facilita Deputado e no Funcionário Sir Rudi Halau Estudo Comparativo e Estados Unidos-América. Santina de Jesus, marido da Costa, Giamen.